Olá meus amigos, povo santo, povo de Deus, está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. E com muita alegria estou aqui juntamente com meu parceiro, Pastor Diego Braga, para trazer uma mensagem dos céus ao coração de todos vocês. Que Deus abençoe vocês, abençoe o seu lar, a sua família. Não é isso, Pastor? Com certeza, Pastor. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos, trazendo essa mensagem de Deus ao coração de todos nós. E que nós possamos realmente ser muitos abençoados aqui neste programa. E que nós possamos estar com os nossos corações abertos para receber a Palavra de Deus no nome de Jesus. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre oportunidades. Quem não tem oportunidades? A vida é cheia de oportunidades. Nós temos a cada dia, Pastor, telespectador, novas oportunidades. Ninguém vive sem oportunidades. E olha, para nós sabermos usar as oportunidades que temos de forma correta, Nós precisamos estar ligados com o Pai, não é isso? Ligados com Deus para as coisas dar certo para nós. É verdade, Pastor. Nós precisamos estarmos atentos e buscarmos orientação, direção de Deus. Porque oportunidade surge todos os dias das nossas vidas. E nós vamos ter sucesso ou nós vamos ter um fracasso nas nossas vidas é se nós vamos aproveitar ou não aquela oportunidade que passou na nossa porta. Então nós precisamos de estar conectados com Deus, nós precisamos de ter uma intimidade com o Senhor e ser orientado por Ele. Sabe? Porque nós entendemos que Deus sempre tem o melhor para nós. E às vezes nem toda oportunidade que surge nas nossas vidas vai ser bom para mim, vai ser bom para o Senhor ou vai ser bom para você. Então nós temos que medir, nós temos que, sabe, bem... Balancear. Balancear bem para que nós possamos ter a melhor decisão na melhor oportunidade. Que surge nas nossas vidas. É porque oportunidades, armadilhas, né? Elas são muito próximas umas das outras, né? Talvez, como você está falando aí, às vezes nós estamos pensando que é uma oportunidade e é uma armadilha. É verdade. E se você não tiver a sabedoria para poder distinguir entre oportunidades e armadilha, você pode entrar numa armadilha pensando que está tendo a oportunidade da vida. E é exatamente o que o inimigo faz. Ele coloca algo em nossa vista parecendo que é uma maravilha, mas quando vai mais a fundo vê que o negócio não é desta forma. Vê que realmente é uma armadilha. Armadilha é isso mesmo, né? Armadilha é você chamar, talvez, aquela presa, sabe? Oferecendo algo bacana ou mostrando algo bacana para depois pegar aquela presa ali e... E judiar, vendo? E judiar. É isso mesmo. E a palavra de Deus diz em Salmos, no capítulo 90, no verso de número 12, lá está escrito assim, Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ou na nova tradução da linguagem de hoje está escrito assim, Faz com que saibamos como são poucas os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Então, aqui, nós precisamos estar ligados em Deus para acontecer o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ensinarmos a nós contarmos os nossos dias de tal maneira que alcançamos coração sábio. Um coração sábio é aquele coração que... Ele vê as coisas, ele medita no que está na sua porta, ele fala com Deus, ele busca de Deus uma resposta, ele não vai de uma vez, não é isso? Uma pessoa que tem esse coração, ele pode dizer que ele vive o melhor que Deus tem para ele, não é verdade? Sim, pastor. O sábio, ele sempre age na forma, não na emoção, mas na razão. E é o que nós precisamos também fazer. Nós precisamos ter essa sabedoria. O erro de muitas pessoas é agir na emoção. Às vezes, na emoção, nós fazemos as piores escolhas das nossas vidas. Então, nós precisamos de sempre colocar na balança, sabe? Eu estou agindo na emoção, eu estou agindo na razão. Na razão, ele tem fundamento. Eu estou escolhendo aqui porque eu acredito nisso, nessa linha, eu acredito nessa linha. Por isso que eu vou escolher a opção A. A opção B é a emoção. Às vezes, muitas pessoas caem em armadilhas, elas caem em uma coisa ruim, simplesmente porque teve uma decisão, teve uma oportunidade e a decisão que ela tomou foi na emoção. Sabe, às vezes, na emoção, oportunidade não quer dizer que nós temos que escolher agora. Sabe, oportunidade, talvez ela vai passar na sua porta, mas nós precisamos de pensar o que nós vamos fazer. Não adianta nada eu tomar uma decisão aqui agora, porque tem essa oportunidade, mas pode ser que essa oportunidade, ela se reverta em uma grande armadilha para a minha vida. Então, nós precisamos de agir na razão. Nós temos que ter fundamentos para tomarmos as nossas decisões, sabe? E aqui nós podemos ver que o Senhor, Ele quer fazer de mim, de você, que nós tenhamos corações sábios, que nós tenhamos fundamentos para tomarmos as decisões, para que nós não venhamos a sofrer futuramente, para que nós não venhamos a cair em alguma armadilha, porque nós precisamos de entender que a sabedoria, ela vem de Deus. Deus, Ele nos guia, Deus, Ele nos orienta. Então, nós precisamos realmente de ter esse coração sábio, até mesmo para tomar as decisões futuramente. Sim, e olha, pastor, a palavra de Deus também diz, em Salmos, no capítulo 119, no verso de número 105, está escrito assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que é que o Senhor está querendo dizer? O que é que o profeta está falando? O que é que está acontecendo aqui? É que se ele confia em Deus, na palavra de Deus, ele está dizendo aqui que a palavra de Deus é lâmpada para os pés dele, é luz para os caminhos dele. Ou seja, se ele busca em Deus através da sua palavra, Deus mostra. E é o que você acabou de dizer aí. Ele vai viver na razão, não é na emoção. E na razão é interessante porque você sabe de onde você está iniciando e você sabe até onde você vai, o que vai acontecer no trajeto desse caminho. Não é na emoção, ah, eu vou fazer sem saber o que é. E ali você vai encontrar dificuldade. A razão, você já estudou tudo o que vai passar na sua vida. É igual você quer escolher, por exemplo, eu vou estudar para quê? Em qual área que eu serei um profissional de excelência? Porque Deus dá o dom para todo mundo e cada um é um dom diferente. Você tem que descobrir qual que é o seu. Não adianta você formar para médico, sendo que o dom que Deus te deu era para você ser um engenheiro, para você ser um advogado, né? Não é mais ou menos nesse caminho? Sim, sim. E nós devemos levar a nossa vida espiritual para estar organizando tudo isso aí? Por quê, pastor e telespectador? A vida espiritual, quando nós estamos bem na vida espiritual, as outras áreas também vai estar bem. É verdade. E se estivermos mal espiritualmente, você pode observar que as outras áreas vai também estar mal. Vai estar mal na área financeira, vai estar na área sentimental, né? Por quê? Porque a área sentimental é que nos dá o equilíbrio, não é isso? Com certeza. Então, nós precisamos estar realmente conectados com Deus, né, pastor? Porque Ele é o nosso fundamento. Deus é a nossa base e é através do Senhor que Ele vai abrindo a nossa mente, Ele vai trazendo a clareza, como o texto mesmo diz, através da tua palavra, né? Da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Nós temos, sabe, oportunidades surgem, sim, surgem, mas nós não temos que aproveitar oportunidades ou tomar decisões no escuro, sabe? Sem saber o que vai acontecer se eu der dois passos, sem saber o que vai acontecer no amanhã. Então, nós temos que ter fundamentos, sabe? E nós precisamos de buscar isso no Senhor. E também a gente tem que saber também, pastor, com quem nós estamos compartilhando os nossos pensamentos e os nossos sonhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas pessoas também que não querem ver o nosso bem. Existem muitas pessoas que querem ver o nosso mal. E, às vezes, nós estamos compartilhando, 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 mas a pessoa quer ver o nosso mal, não quer ver, quer que a gente tome a decisão, às vezes, na emoção, quer que a gente tome as decisões, às vezes, sem fundamento, sabe? E isso é bíblico. Nós podemos ver José. José, ele compartilhou o sonho com seus irmãos, sabe? Às vezes, ele pensou que os irmãos dele queriam o bem dele, mas foi muito pelo contrário, sabe? Os irmãos pensaram que José estava pensando que ele era o melhor de todos e fizeram mal a José, sabe? José compartilhou o sonho dele para pessoas erradas. Então, nós precisamos de entender isso para que nós possamos tomar todas as decisões das nossas vidas. E José também, inclusive, ele aproveitou as oportunidades que teve, as oportunidades da vida. Porque Deus era por ele, né? Sim. E quantas vezes, né, as pessoas jogam fora as oportunidades, desperdiça as oportunidades. E é Deus que está dando a oportunidade e, às vezes, as pessoas estão jogando fora, né? Porque a pessoa não tem conexão com Deus, ela não tem contato com Deus. Se você não tiver essa conexão com Deus, vai ser muito difícil a sua vida dar certo. Sim. Porque hoje, né, hoje em dia, que eu estou querendo dizer, é que existem muitas coisas nesse mundo que envolvem todas as pessoas e isso traz um embaraço para as pessoas. Se as pessoas não tiver, né, a orientação divina para poder seguir um caminho, ela vai tomar decisões erradas, né? Ela vai entrar em armadilhas pensando que é oportunidade. E só para completar a minha fala, pastor, não é que nós não temos que compartilhar com ninguém os nossos sonhos. Sim, mas nós temos que compartilhar com as pessoas certas. Pessoas certas. Com as pessoas que querem o nosso bem. Sabe, às vezes, vamos ter que tomar decisões, decisões que vão doer na nossa carne, que vão doer em nós mesmos. Mas nós temos que tomar as decisões, sabe? E isso não é você agir na emoção, que às vezes, quando nós agimos na emoção, a gente sempre vai ver só o lado bom. Só o lado bom. E quando é fundamentada, quando nós decidimos na razão, porque não tem como nós falarmos de oportunidade se nós não falarmos de decisão. Porque a oportunidade passa, igual o senhor falou. Existem muitas pessoas que parecem que o negócio cai do céu, sabe? Não. Deus, ele faz o impossível. O possível é para mim e para você. Então, nós precisamos de agir, sim. Mas que nós possamos agir com fundamentos, na razão. Porque nós vamos compreender o que nós vamos estar fazendo. Sabe? Claro que podem surgir outras coisas no meio do caminho, mas nós vamos tomar uma decisão que, pelo menos, foi estudada, né, pastor? É isso que nós temos que fazer. E foi o que aconteceu com José. Como o pastor mesmo disse aqui, nós podemos ver que José, ele aproveitou as oportunidades mesmo sendo oportunidades parecendo, perdão, mesmo sendo circunstâncias parecendo ser um desastre, sabe? Mas, no meio do desastre, José aproveitou a oportunidade que passou por ele. É isso mesmo. Então, você aprenda isso para você aproveitar bem as oportunidades que você tem. Você não julga fora, né? Para você viver o melhor que Deus tem para você. A Bíblia diz em Isaías 1,19, se quisermos, comeremos o melhor dessa terra. Ou seja, se nós buscarmos a Deus, nós vamos ter a sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus em nós, e nós vamos saber aproveitar as oportunidades que vamos ter. E é interessante esse texto, faltou uma palavra aí, se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor. Ou seja, nós temos que obedecer. Exatamente. Nós temos que querer e obedecer. Exatamente. Esse é o segredo. É o segredo. Olha, nós vamos ter que ir para um pequeno intervalo, mas nós voltamos logo em seguida e vamos continuar falando sobre oportunidades. Você tem muitas oportunidades, vai ter ainda muitas, e você precisa aproveitar todas elas, ok? É um minuto. Via Modas Confecções Masculino, feminino e infantil O que está na moda, você encontra aqui E se você vai presentear, a Via Modas tem as melhores opções em presentes Uma completa linha de cristaleria, louças e acessórios Descontos especiais nas compras à vista ou em até seis vezes no cartão Via Modas Avenida Getúlio Vargas, 37 Centro Paropeba 3714 1510 Drogaria Gerizim Medicamentos e perfumaria Farmácia popular Aplicações de injetáveis Teste da glicose Aferição da pressão arterial Atendimento domiciliar E teleentrega Temos o melhor atendimento e convênios empresariais Drogaria Gerizim O essencial é ter saúde A Avenida Dom Cirilo 247 Centro Paraopeba 3714 1017 E 3714 3655 A TV Imóveis O imóvel que você procura está aqui Conheça o melhor investimento da região Residencial Clara Nunes Lotes com 360 metros quadrados Totalmente urbanizados Excelente topografia Localização privilegiada Financiamento próprio Em até 120 vezes A TV Imóveis A TV Imóveis Praticidade e rapidez Na obtenção do seu financiamento imobiliário A Avenida Getúlio Vargas A Avenida Getúlio Vargas 52 Centro Dom Cirilo Dom Cirilo 319-9783-6435 Paraopeba Ok, estamos de volta com o programa Palavra Viva em sua casa Hoje nós estamos falando sobre oportunidades E para falar sério, né pastor? Como é bom ter oportunidades É verdade Oportunidades na vida Você saber que você pode melhorar a sua vida a partir daquele momento É que você está recebendo uma bênção de Deus E a partir dali as coisas vão ser diferentes para você Até para quem já errou, fez coisa errada E tem uma oportunidade, né? Tem uma oportunidade de um novo emprego Tem uma oportunidade na família Tem uma oportunidade de ser um grande homem, né? E isso é muito importante E sabe pastor, uma das grandes oportunidades que nós temos É de poder aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas E a gente deixar para trás tudo aquilo que nós às vezes fizemos Que foi de errado, né? Que não agradou a Deus Que não agradou as pessoas E nós começarmos ali uma nova vida É verdade Ter essa oportunidade de viver certo É verdade E Deus dá essa oportunidade para quem quiser Eu não sei a situação que você está passando Se você está com problema em alguma área da sua vida Olha, Deus quer te dar uma oportunidade E a primeira dela é você aceitar o seu filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida Quando isso aconteceu nas nossas vidas As coisas tudo mudaram, né pastor? Com certeza E posso dizer com toda certeza do mundo Que foi a melhor decisão da minha vida É aceitar Jesus É aceitar Ele ser o governo da minha vida Sabe? É não agir com as minhas próprias vontades É sempre estar conectado com Deus Sabendo se é da vontade de Deus Se agrada a Deus ou não Então nós podemos ver com toda certeza do mundo Que esta é a melhor decisão para todo ser humano Sabe? E interessante, pastor Que acredito que não foi nem Tão bem feito o tema deste programa Por nós estarmos iniciando este ano Sabe? Ano de 2021 está aqui Nós já estamos praticamente findando, né? O primeiro mês O primeiro mês Então nós precisamos de aproveitar, sabe? Fazer de 2021 o melhor ano das nossas vidas Sabe? Porque eu tenho certeza que 2021 terão Terão muitas Todos nós teremos muitas oportunidades E que nós possamos aproveitar as melhores oportunidades das nossas vidas Sabe? E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para você Sabe? E a primeira oportunidade para que nós possamos trilhar o caminho do sucesso É aceitarmos Jesus como nosso Senhor e o Salvador das nossas vidas Sabe? Ele que precisa de estar no controle das nossas vidas Ele que precisa de governar as nossas vidas Então que nós possamos realmente estarmos buscando pela presença de Deus Sabe? E eu tenho certeza que quando nós temos o contato com a palavra de Deus Muitas coisas mudam nas nossas vidas Mudam pensamentos Mudam atitudes Sabe? Aquilo que nós pensávamos E achávamos que era normal Nós podemos ver que não é Que não agrada a Deus Ou muitas vezes nós não fazíamos E que não tem problema nenhum Sabe? Então nós precisamos De ter esse contato com a palavra de Deus De ter essa orientação Porque oportunidades não vão faltar Oportunidades não vão faltar Então nós precisamos De estar ligados no Senhor Como está escrito em João 15 Sabe? O Senhor é a videira verdadeira Deus é o agricultor E nós somos os ramos Mas a palavra diz que aquele que está ligado no Senhor Este pode produzir muito Mas aquele que não está ligado na árvore Ou seja, esclarecer mais ainda O ramo que não está ligado na árvore Esse ramo não tem como dar fruto Porque não há vida no ramo Mas quando o ramo está conectado Ligado na videira Sabe? Esse ramo ele dá muito fruto Então nós precisamos de aproveitar a oportunidade Mas que a oportunidade seja com o Senhor Na sua vida também E então se o programa O tema é oportunidade Nós não poderíamos deixar De dar uma oportunidade Para aqueles que estão nos assistindo De aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Da vida dele Porque como você bem disse Essa é a primeira oportunidade Que nós temos Real Para que a vida Possa realmente mudar E em Romanos No capítulo 10 No versículo 9 Preste atenção O que está escrito Olha Se você disser com a sua boca Jesus é Senhor E no seu coração Crer que Deus ressuscitou Jesus Você será salvo No versículo de número 10 está escrito Porque nós cremos Com o coração E somos aceitos por Deus Falamos com a boca E assim somos salvos Ou seja Eu creio com o coração E expresso com a minha boca Sim Então se eu creio Que Jesus É o Senhor Eu sou salvo Você tem Jesus como Senhor E você sabe O que quer dizer Ser Senhor Senhor é dono Na antiguidade As mulheres chamavam Os seus maridos De Senhor Nós chamamos Os nossos pais De Senhor Por que? Porque nós temos O máximo de respeito Com eles Sabemos que ele Comanda sim As nossas vidas Que ele tem Interferência Nas nossas vidas Então se você Disser que Jesus É o seu Senhor Você está dizendo Para ele Que ele tem interferência Na sua vida E que você O obedece Que você preste atenção Na sua palavra No que ele fala Então essa é a grande Oportunidade Para você hoje Você alguma vez Já disse isso Que Jesus É o Senhor Da sua vida Que você O obedece Ou que você Vai obedecê-lo A partir de agora A partir de Você dizer Essas palavras Que Jesus É o Senhor Da sua vida Você crer No fundo Do seu coração Que Jesus É o seu Senhor E você Confessa isso Com a sua boca Se faz isso A Bíblia diz Que você Será salvo E salvo Salvo de que Salvo do pecado De andar Nas coisas erradas De fazer as coisas erradas E diante disso Você passa A ter sabedoria E o sábio Ele aproveita As oportunidades Da vida Não é assim pastor? É verdade Sabe E a nossa expectativa É que você Onde você estiver agora Na sua casa No seu quarto Na sala Da sua casa Que você possa fazer Uma oração ao Senhor Confessando a Ele Todos os seus pecados Todas as suas falhas Como o ser humano Porque Nós somos falhos Nenhum de nós Somos perfeitos Nós temos acertos Nós temos erros E que você possa dizer Senhor Eu te aceito Como o meu Salvador Como o meu Senhor E o meu Salvador Sabe Faça isso Eu tenho certeza Que esse é o primeiro passo Para o grande sucesso Da sua vida Tenho certeza disso Pastor Eu estou lembrando aqui Sobre aquela passagem Do filho pródigo Que está lá No livro de Lucas Que Ele Ele resolve Sair de casa Ele resolve Deixar A sua casa Deixar A companhia Do seu pai E ir para o mundo Viver uma vida Que ele queria viver E o tempo passa E ele perde tudo Então A ficha cai E ele Simplesmente diz assim Pequei Ele Ele confessou Pequei Contra Deus E contra o meu pai Eu vou voltar Ou seja Ele viu que tinha errado Então ele quis voltar E ele Imediatamente Ele volta Para pedir perdão Para o pai E falou assim Olha pai O senhor tem aqui Um tanto de trabalhadores Eu não sou digno De ser tratado Como seu filho Mas me trate Como um dos seus Dos seus Trabalhadores E o pai Com seu grande amor Ele simplesmente Diz Meu filho Você é meu filho Assim imagina Deus dizendo isso Para mim Para você Não você errou Mas você é o meu filho Você arrependeu Eu te perdoo Não é assim pastor? Então começa Uma nova jornada Uma nova vida Uma nova oportunidade Com certeza E uma das coisas Que o pai Ele fez Com o filho Foi de trocar Suas vestes Foi de dar vestes novas Para ele Foi de colocar Uma aliança No dedo dele Sabe Uma aliança Quer dizer Que é um relacionamento Sabe O pai entrega Uma aliança Para o filho Troca as suas vestes E coloca Sandálias novas Para o filho E tudo isto Tudo isto Tem um significado Sabe Nós podemos ver Que quando nós Pegamos a palavra de Deus Você lê Sobre vestes Sabe Você lê O sobre vestes Está relacionado Ao caráter Sabe O caráter Daquele rapaz Ele foi mudado Ele foi trocado Tirou o caráter Antigo Sabe Aquelas roupas Sujas E colocou Um novo caráter Sobre aquele rapaz Sandálias Significa O ídia Do senhor Onde nós Estamos pisando Nós temos que levar A presença De Deus E é interessante Pastor Porque Quem andava Descalço Eram os escravos Sim Então o pai Ali dando Umas Sandálias Para ele Queria dizer Olha Você não é escravo Você é filho É verdade Olha para você ver Quão maravilhoso é este texto Quando a gente Pega ele Tendo todos os Os detalhes Os significados De cada detalhe É o que o senhor Ele quer fazer com você Ele quer te dar Novas vestes Ele quer colocar Novas sandálias Nos teus pés E ele quer colocar Uma aliança No seu dedo Ele quer relacionar Com você Quando nós temos Uma aliança Que igual Eu tenho esta aliança No meu dedo Mostra que eu tenho Um relacionamento Com alguém Eu tenho um compromisso Com alguém Sabe E é o que o senhor Ele quer fazer Sobre a sua vida Sobre a sua família Ele quer te dar Grandes oportunidades Neste ano de 2021 E eu quero dizer Para você E profetizar Que este 2021 Sobre a sua vida Seja o melhor ano Da sua vida Com a presença Do senhor Que é a nossa Melhor companhia E proteção Para tomarmos Todas as decisões Com as oportunidades Que passam Nas nossas vidas Sim Com certeza Não há nada Mais especial Para uma pessoa Do que A presença De Deus Na vida dela Não vai ser dinheiro Não vai ser fama Não vai ser poder Que ele vai ter Que vai ser tão importante Para ele Quanto a presença De Deus Na vida dele Então meu irmão Minha irmã Que Deus abençoe Você grandiosamente Que ele te dá Entendimento Te dá sabedoria Para que você Opte para A oportunidade Certa A oportunidade De melhorar A sua vida Talvez você Pode dizer Eu preciso Entrar Por esse caminho Porque minha vida Está muito ruim Deus quer Então Que você Melhore a sua vida E ele vai te Dar essa oportunidade Mas você também Pode estar dizendo Ah não Eu estou tranquilo Minha vida está boa Mas eu quero dizer Para você Que Deus quer Melhorar Ainda mais A sua vida Para que você Possa viver A verdadeira vida Não é pastor? É verdade Pastor nós estamos Chegando ao final Infelizmente E precisamos Então nos Despedir É isso mesmo Que você tenha uma semana Ricamente abençoada Por Deus Aproveite bem As oportunidades E tenha o Senhor No seu coração Que Deus te abençoe Querido Forte abraço Para você Deus abençoe Todo o seu lar A sua casa A sua família Que você seja Muito feliz Aproveitando Sempre É claro As oportunidades Que Deus está Colocando Em sua porta Forte abraço Deus abençoe a todos Via modas Confecções Masculino Feminino Infantil O que está na moda Você encontra aqui E se você vai presentear A Via Modas Tem as melhores opções Em presentes Uma completa linha De cristaleria Louças E acessórios Descontos especiais Nas compras à vista Ou em até 6 vezes No cartão Via Modas Avenida Getúlio Vargas 37 Centro Paropeba 3714 1510 Drogaria Gerizim Medicamentos e perfumaria Farmácia popular Aplicações de injetáveis Teste da glicose Aferição da pressão arterial Atendimento domiciliar E teleentrega Temos o melhor atendimento E convênios empresariais Drogaria Gerizim O essencial É ter saúde A Avenida Dom Cirilo 247 Centro Paraopeba 3714 1017 E 3714 3655 A TV Imóveis O imóvel que você procura Está aqui Conheça o melhor investimento Da região Residencial Clara Nunes Lotes com 360 metros quadrados Totalmente urbanizados Excelente topografia Localização privilegiada Financiamento próprio Em até 120 vezes A TV Imóveis Praticidade E rapidez Na obtenção Do seu financiamento Imobiliário A Avenida Getúlio Vargas 52 Centro Paraopeba 3714 1192 Guto Automóveis Guto Automóveis Os melhores veículos da região Com garantia e procedência Compra, venda, troca, financiamento E consignação Guto Automóveis Honestidade e transparência Garantia de bons negócios Guto Automóveis Avenida Doutor Doutor Júlio César 273 Dom Cirilo 3199783 6435 Paraopeba O que é isso? É isso aí? 3199783 Obrigado.